Me convidando pro show. Só queria me transformar numa piada. Você é igual a todos eles. Você não sabe nada sobre mim, meu chapa. Olha só o que aconteceu por sua causa. Tudo o que causou. O povo se rebelou. Dois policiais estão em estado crítico. E você ri. Fica rindo. Uma pessoa morreu hoje e você é o responsável. Eu sei. Quer ouvir outra piada, Murray? Não, a gente já ouviu muita piada.